Oi Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, estamos chegando, tá começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, hoje é dia vinte de maio de dois mil e vinte e um, a partir de agora tem o Nilson Araújo levando as principais notícias, informações prestação de serviço pra você aqui no nosso canal, tá bom? Olha aí, você pode participar enviando aqui pro nosso WhatsApp reclamações sugestões aí do seu bairro, da sua rua, críticas, elogios, fiquem à vontade, o número é esse que tá aparecendo na sua tela, 997-8244-26 e aproveito pra pedir pra você compartilhar aqui o nosso jornal de hoje, através das redes sociais, se inscreva aí no nosso canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Tá falado? E vamos que vamos, vamos que vamos que hoje é quinta-feira, quinta-feira maravilhosa, tempinho gostoso aí pra você aproveitar aí, né, a sua manhã e aí ao decorrer de todo o dia, tá bom? Tá certo? Olha, a operação estiagem segue em Santa Bárbara do Oeste pra tentar conter aí as queimadas aqui no município barbarense, a defesa civil e o comitê gestor da operação, constituído por diversas secretarias, né, como o DAE, Departamento de Água e Esgoto, intensificaram os monitoramentos a combate aos incêndios em diversas áreas da cidade. A defesa civil realiza o monitoramento de focos de incêndio por meio de imagens de satélite do sistema de monitoramento de queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e também, é, vistorias preventivas dos agentes em áreas de risco de queimadas. Durante a operação, entre 1º de maio, né, até o dia 30 de setembro, a defesa civil também emitirá alertas sobre a umidade relativa do ar, tá bom? E é claro, toda a denúncia é válida através do telefone 153 da Guarda Civil Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste pra que você possa tá denunciando, né, estes ateamentos de fogo aí, é, nas rodovias, nas estradas aqui da nossa cidade e de toda a nossa região, né? Nada de jogar bituca de cigarro aí, né, pelo vidro do carro, isso é crime, gente, um crime ambiental e cá entre nós, neste período de seca, prejudica e muito, né, essas queimadas aí para a respiração das pessoas, principalmente para as crianças e para as pessoas com mais idades, tá bom? Olha, vem aí amanhã, amanhã dia D, isso, amanhã dia 21 tem o dia da Pizza Solidária em prol Ameve, Associação Assistencial para a Melhoria de Vida, que fica na Rua do Amor 685, no Jardim Vista Alegre. A Ameve atende crianças com alta vulnerabilidade social, cada pizza estará custando em torno de um valor de R$30, tá? Você pode escolher quatro sabores, entre eles calabresa, frango com catupiry, americana e mussarela. Você pode fazer um pix, né, para fazer o pagamento, aí ó, anote o pix, é o CNPJ da entidade, que é o 07-600-797-1000-07, tá bom? E tem um telefone aí para informações, que é o 999253195. Cada pizza custa em torno de R$30, vão ajudar a Ameve, essa entidade que faz um trabalho maravilhoso aqui para a nossa querida Santa Bárbara do Oeste. Aliás, eu já pedi a minha pizza, né? A minha pizza para amanhã, sexta-feira, frango com catupiry, olha que delícia, olha só que delícia, né? Então, participe, interaja, vai lá, ajude essa entidade fazendo o seu pix e adquirindo essa pizza solidária amanhã. Mas os pedidos têm de ser feitos hoje, até hoje, tá? A entrega vai ser amanhã das duas da tarde até às cinco. O governo estadual marcou para o período de julho de primeiro até o dia vinte de julho a vacinação contra o coronavírus para pessoas com mais de cinquenta e cinco anos, cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos. Na sequência, dos dois, né, dias, vinte e um a trinta e um, serão imunizados profissionais da educação de dezoito a quarenta e seis anos, porque atualmente estão sendo vacinados os professores acima de quarenta e sete anos. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, nessa faixa etária, já foram vacinados completamente, praticamente todos, né? Faltam trinta, se não me engano. As informações foram divulgadas sobre a vacinação ontem na coletiva de imprensa pelo governador João Dória, lá no Palácio dos Bandeirantes. O cronograma leva em consideração a projeção de entregas de doses do Ministério da Saúde. Agora, o governo está aguardando, né, as doses do Ministério da Saúde, o próximo grupo a ser vacinado de pessoas com deficiências permanentes e com morvidades de quarenta e cinco a quarenta e nove anos a partir de amanhã, sexta-feira, tá? A imunização daqueles com quarenta a quarenta e quatro anos começa no próximo dia vinte e oito de maio. Segundo, inclusive, a comissão de acompanhamento do Volta às Aulas presenciais aqui em Santa Bárbara do Oeste, o retorno, né, dos alunos está previsto para o próximo dia trinta e um de maio. Vai ser numa segunda-feira no sistema rodízio, tá? Então, fique ligado na vacinação aí para as novas faixas etárias. Nós pedimos até, aliás, é pra que o governo do estado possa, com mais rapidez, pelo menos vacinar esses professores abaixo do quarenta e sete anos, né? E é pra que eles possam voltar às suas atividades com mais segurança, né? As escolas tanto oferecem segurança para os profissionais, para os educadores, profissionais da educação, como também para as crianças que também a gente tem que equilibrar as coisas, né? Olhar pelo lado do profissional de educação e pelas nossas crianças. Eu quero agradecer a você que nos assiste todos os dias aqui no Jornal da TV SB Notícias. Obrigado, muito obrigado pelo carinho. Tem uma sugestão de reportagem? Fica à vontade, envia aqui pra nós o WhatsApp é o nove nove sete oito dois quarenta e quatro vinte e seis. Reclamações, flagrantes, denúncias, elogios, sugestões. Aqui é você que ajuda o nosso programa, né? Sempre, todos os dias. Valeu? Então tá aí. Por hoje é só pra você uma ótima quinta-feira, amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos de volta aqui aonde o filho chora e a mãe não vê, né, seu Reginaldo Faria? Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Boa quinta-feira a todos.